A bandeira vermelha agitada é o alerta de que caminhões e máquinas estão de volta à pista. As obras foram retomadas nesta semana na parte da terraplanagem para a construção das novas pistas laterais. Nesse período de muita chuva, as empresas não entraram efetivamente no serviço de terraplanagem, até por conta da dificuldade de trabalhar ali em conjunto com o trânsito, mas agora com a estiagem nós entendemos que a obra vai se restabelecer na sua normalidade na parte de terraplanagem e pavimentação. As manilhas já posicionadas ao longo do trecho dentro da MS 080 são a parte já visível da alteração do projeto de drenagem. O projeto que foi licitado, a drenagem, nós desaguaríamos com a água pluvial numa propriedade particular. A projetista estudou uma segunda alternativa que nós entendemos tecnicamente viável, que é o quê? Fazer o prolongamento dessa drenagem até onde inicia o anel rodoviário, porque ali já existe uma drenagem resistente que deságua no córrego. Então, dessa forma, nós deixaríamos aquele serviço nosso, todo ele drenado, tubulado, que no futuro, se houver loteamento, independente do que vá haver na marginal, nós estamos com a nossa obra garantida. Outra alteração a ser feita é a substituição da capa asfáltica do antigo pavimento da rodovia. A mudança no projeto de drenagem representa um aumento no custo total da obra em 1 milhão e 400 mil reais, passando para um valor de 16 milhões e 100 mil reais. Mas os recursos estão garantidos, já que a fonte deles é o Fundersul, e há uma expectativa de aumento de arrecadação neste ano, diante da possibilidade de um novo recorde na safra de soja aqui no estado. A fonte é o Fundersul, essa obra está sendo executada pelo Fundersul, de tal modo que não altera em nada a fonte. O aumento no projeto não deve alterar o prazo de conclusão e entrega da obra, previsto para julho deste ano. E devido ao grande fluxo de veículos na região, a intenção da Secretaria Estadual de Infraestrutura é conciliar o trânsito em duas pistas com os trabalhos de homens e máquinas no local. Nós estamos estudando uma forma de sempre ter um tráfego de mão dupla, o que vai e o que vem. Hoje eu estive lá na obra, nós estamos trabalhando com meia pista, e na outra meia pista está tendo condições de fazer o trânsito ir e vir, porque nós estamos aproveitando o alargamento, fazendo recobrimento com bica corrida, para que possa criar duas pistas, independente da área que nós estamos trabalhando.